Aqui fala que é por conta de uma música, galera. Será que é por causa disso? Olha o jeito que a cara... Fala aí, galera! Meu nome é Lucas Elbert. E, galera, vocês ainda não vão acreditar no que eu comprei, gente. Eu comprei aquele cacto falante. Sim, galera! E a gente vai estar testando juntos aqui no canal, gente. E eu acho que ele tá... Ele tá me escutando, gente. Olha isso, ó. Ele tá aqui, galera. Deixa eu só desligar ele aqui. E, gente, ele veio com um monte de coisas pra gente montar nele. Eu vou mostrar pra vocês, galera, como que é. E, galera, eu sei que vocês devem estar se perguntando Lucas, mas por que você comprou isso? Eu também não sei, galera. A gente vai fazer vídeos com ele pra gente ver como que é, galera. O que ele vai falar pra gente. Vamos aqui conversar com ele mais de perto, galera. Deixa eu colocar... Pera aí. Deixa eu sentar aqui. Deixa eu colocar meu celular aqui, galera, pra vocês verem melhor. Pronto. Aí, ele ficou melhor, galera. Eu acho que falta ligar a luz, né? Pronto. Ficou melhor, galera. Eu tô aqui com ele, gente. Ele tá desligado. Eu vou ligar ele. Pera aí. Pronto, gente. Ele tá ligado agora. Eu acho que ele já tá escutando a gente. Gente, ele tá ligado. Tá. E, gente, olha isso. Ele tem umas luzinhas também, ó. As luzinhas também, ó. Ó, eu vou desligar ele aqui, galera, porque eu vou mostrar pra vocês o que que veio nele, gente. Ó, tem isso daqui. Eu acredito, galera, que isso daqui... Se usar assim, galera, ó. Não, acho que não é não, galera. Pera aí. Eu acho que é assim. Comenta aí nos comentários se você sabe como que é que usa isso daqui, galera. Ou também, sei lá, dá pra... Dá pra fazer de cabelo. Olha isso, gente. Pera aí. Vamos ligar ele aqui e vamos ver como que ele vai ficar. Pera aí. Tum, 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 tum. Gente, tá. Vamos aqui pegar as outras coisas que viram com ele. Gente, ó. Vê esse chapéuzinho aqui de Papai Noel. Eu não sei por que que vem isso, porque o Natal já acabou. Gente, olha isso. Nossa, ficou torto. Pera aí. Gente, olha só isso. Não quer parar, gente. Eu acho que fizeram isso daqui errado, gente. Porque não cabe na cabeça dele, gente. Olha isso. Pera aí. Pronto. E outra. Se eu ligar ele aqui, galera, cai na cabeça dele. Tipo, ele começa a rodar e cai. Tá. Deu isso daqui também, galera. Olha isso. É tipo como se for... Gente, como que é o nome disso daqui? Eu não sei o nome disso daqui. Comenta aí nos comentários se você sabe. Porque eu não faço ideia. E, gente, sabe o que que eu descobri que eu não sabia? Que ele também canta, galera. Sim, ele canta também. Eu não sabia disso. Só que antes, gente, eu queria mostrar pra vocês uma notícia que eu vi aqui num site. Pera aí. Deixa eu colocar aqui. Galera, olha só. Olha só isso. Influenciadora faz alerta revelador sobre brinquedo de cacto dançante. Galera, vocês viram isso, gente? O que será que tem de errado com ele, gente? Será que... Será que ele também responde a gente, galera? Será, gente? A gente vai estar testando ele aqui, galera. Pera aí. Deixa eu colocar ele aqui. Eu vou ligar ele aqui pra gente conversar um pouco com ele, galera. Oi? Você tá me escutando? É, você tá me escutando? Olha o jeito que ele dança, galera. Pera aí. Eu vou colocar uma música. Cadê meu celular, gente? Cadê meu celular? Tá aqui. Eu vou colocar uma música pra ele dançar, gente. Vamos ver. Dança, galera. Pera aí. Eu vou colocar uma música pra ele dançar. Pera aí, galera. Pera aí. Eu vou falar um negócio pra ele. Se inscreve aí no canal, galera. Ele que tá pedindo. Não sou eu, tá? E deixa o like aí também. Tá, galera. Eu tô aqui com o meu celular. Eu vou colocar uma música, galera. Pra gente ver se ele vai dançar no ritmo da... Eu vou colocar uma música aqui, galera. Pra ver se ele vai dançar no ritmo da música. Deixa eu ver. Cadê, cadê? Gente, cadê? Onde é que tá? Achei. Achei, galera. Ó, eu vou contar uma música aqui. Galera, ó, eu vou contar uma música aqui. Ele dança. Gente, ele tem luzinha. Pera aí. E se eu desligar as luzes, galera? Calma aí, gente. Eu vou lá desligar pra gente ver como que vai ficar as luzes dele. Pera aí. Pronto, galera. Eu desliguei aqui. Vamos agora aqui desligar. É só pra não. Olha isso, gente. Que legal. Gente, olha só. Olha só. Que legal, gente. Nossa, eu não sabia que ele acendia desse jeito. Gente, eu não sabia que ele acendia desse jeito. Nossa, gente, tá muito escuro aqui. Dá medo. Galera, agora eu tô pensando aqui. Será que essa influenciadora que falou desse brinquedo quis dizer que... Galera, agora eu tô pensando aqui. Será que essa influenciadora que falou desse brinquedo... Do que será que ela quis dizer? Aqui fala que é por conta de uma música, galera. Será que é por causa disso? Olha o jeito que a cara... O que é isso, gente? Galera, por que será que ele riu daquele jeito, gente? Será que é normal se você... Galera, se você tem um cacto e ele faz isso, comentem nos comentários. Gente, eu vou ligar aqui as luzes. Pera aí, gente. Nossa, gente. O que é isso? O que é isso, gente? Gente, vocês viram isso? Ele... Ele deu risada sozinho. Eu nem tava aqui perto dele, gente. Por que será que ele ri desse jeito? Galera, agora que eu liguei a luz, ele parou, gente. Olha isso. Galera, agora que eu liguei a luz, ele parou, gente. Gente, pera aí. Eu já sei. Vamos tentar conversar com ele, galera. Oi, cacto. Cacto, você é do bem ou você é do mal? Gente, ele fingiu que ele não ouviu, gente. Por que você é do mal? Cacto, se você é do mal, dá uma risada. Gente, será que ele é do mal, galera? Calma aí, gente. Eu vou pesquisar aqui rapidinho. Pera aí. Cacto falante. Já sei, galera. Eu vou pesquisar em outros países. Vamos ver se tem algum resultado. Gente! Olha isso, galera. Para de me imitar. Gente, eu acho, galera, que existe uma teoria, galera, que ele responde de verdade, gente. Será que ele é do mal, galera? Nossa, gente. Galera, eu acabei de descobrir, gente, que dentro dele... Espírito, galera. Olha isso, gente. Galera, será que aquele ali é o espírito que está nele? Ó, eu peguei ele aqui, gente. Parece que ele não está mais dando risada. Cacto, você consegue me escutar? Eu não estou dando risada. Gente, eu vou ter que desligar a luz para ele responder a gente. Pera aí, eu vou desligar aqui a luz. Pronto, galera. Eu desliguei a luz. Vamos ver, gente. Pera aí. Nossa, mas nem parece que eu desliguei, galera, porque a outra luz está acesa. Tá, galera, agora eu vou falar com ele. Você consegue me escutar? De novo, gente? Olha só, eu desligar a luz, galera. Olha isso. Mas ele não parece ser do mal, galera. Ele parece ser do bem. Ele até dança, gente. Pera aí, galera. Eu vou colocar o meu celular aqui, porque a gente vai conversar com ele mais. Pera aí. Gente, já sei. E se eu colocar isso daqui, será que... Gente, para que serve isso daqui? Para que serve isso daqui, galera? Parece que não tem uso nenhum aqui, gente. Será que ele toca? Pera aí. Já sei. Olha isso, gente. Galera, eu acho que... Eu acho que é normal ele rir assim. Se você acha que é normal, comentem nos comentários. Eu acho que é normal, galera. Porque é muito estranho. Não era para ele rir assim, mas... Será, galera? Ele só fica rindo desse jeito. Por que você fica rindo desse jeito? Por que você fica rindo desse jeito? Cara, que tu falante, por que você fica rindo desse jeito? Por que você fica rindo desse jeito? Galera, será que às três horas da manhã ele responde a gente? Galera, foi só eu falar. Às três horas da manhã que ele começou a rir. Já sei, gente. Eu vou fazer um vídeo invocando ele. Às três horas da manhã, galera. Eu desliguei ele aqui, porque eu estou com medo, gente. E se não for normal isso? E se ele responder desse jeito, galera? Não for normal. Nossa, gente. E ele está aqui dentro do meu quarto, galera. E agora, o que eu faço? Eu acho, galera, que é esse monstro aqui, gente. Olha isso. Com medo, galera. E se for verdade isso daqui? Ele no site fala que parece ele. Gente, eu estou com medo. Porque e se tudo isso for verdade? E ele realmente ri desse jeito, galera? Então, se você tem um desse e ele ri assim, comentem nos comentários. E olha isso, gente. Gente, até agora eu não sei para que serve isso. E como que é o nome desse negócio? Comentem nos comentários se você sabe. Gente, ele está aqui. Espera aí. Eu vou ligar ele, porque eu vou falar para ele falar alguma coisa para vocês. Calma aí, gente. Galera, eu vou trazer outro vídeo aqui no canal, invocando ele às 3 horas da manhã. Mas corre, vai lá assistir esse vídeo aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.